Na sala do trono Onde os anjos te adoram Lá onde cantam santo, santo, santo A minha pobreza se encontra Com a Tua riqueza Assim tenho tudo Assim tenho tudo A minha pobreza se encontra Com a Tua riqueza Assim tenho tudo Assim tenho tudo Saber quem eu sou Saber quem Tu és Saber o tudo que há em mim Saber o tudo que há em Ti Saber quem eu sou Saber quem Tu és Saber o tudo que há em mim Saber o tudo que há em Ti Na sala do trono Onde os anjos te adoram Lá onde cantam santo, santo, santo A minha pobreza se encontra Com a Tua riqueza Assim tenho tudo Assim tenho tudo A minha pobreza se encontra Com a Tua riqueza Assim tenho tudo Assim tenho tudo Saber quem eu sou Saber quem Tu és Saber o tudo que há em mim Saber o tudo que há em Ti Saber quem eu sou Saber quem Tu és Saber quem Tu és Saber quem Tu és Saber o tudo que há em Ti Saber o tudo que há em Ti Santo 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 Se inscreva no canal. Quero trazer em mim as marcas dos Teus cravos. Faz-me santo, Jesus. Quero trazer em mim as marcas dos Teus cravos. Faz-me santo, Jesus. Amém. 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 O que é isso?